O que é o Camasariense? Ampliando para 2x0 E agora no placar, não te contei não Vou te contar, tá lá, tá lá no placar 1x2 para o Camasariense Com esse resultado, o jogo vai para os pênaltis terminar Com esse resultado, devolveu o placar 2x2 Para delírio da galera do Camasari Aqui na Arena Camasari Cidade de Camasari, esporte é vida, saúde, alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a mulher Brimou toda a galera do Camasariense Chegou na hora esse gol, 2x2, tudo empatado Mais um golzinho aí O time pode conseguir a vaga direto Dentro dos 90 minutos Tudo empatado 2x2 aqui Da tranquilidade, mas também tem precaução na defensiva Do time do Camasari Perigoso ali, né? Grande a atenção, expectativa Salvou o zagueirão ali E tocou ali, deu um carrinho Esquinado, setor de ponta direita Estava perigando ali o gol Primeiro do time do Vitória da Conquista Esporte é vida, saúde, alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com o esquinado Perigoso aqui Setor de ponta direita As emoções acontecendo aqui Belezapura na Arena Camasari Cidade de Camasari e da Bahia também do Brasil Lançamento, a bola sob e desce ali Cortou a zaga da Conquista Acabeceou Expectativa ali Sozinho na candidaria Aperta a zaga Normalmente dá um tirambaço ali Corta novamente A zaga do Camasari Despachando tudo ali Setor intermediário ainda Parece que vai da ponta direita Arremesso, bola lá pela ponta Esquerda, ataque Da equipe Do Vitória da Conquista Perdeu ali o grande lance Jogador Camasariense Retardou ali a velocidade Deu tempo ao coração Do zagueiro do time do Vitória da Conquista Podia ser o gol da vitória ali No segundo tempo Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a harmonia Esquinado setor de ponta direita Dois para Camasariense Zero para o time Do Vitória da Conquista Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a harmonia Novo Esquinado setor de ponta direita Ataque do Dagão do Polo Vamos que vamos nessa galera Liga e a corrente da vitória Acenda a luz da esperança Dois para Camasariense Mais um golzinho aí com certeza A galera vale a loucura Pode ser o gol da classificação A gente não viajando Corta a zaga normalmente Do Vitória da Conquista Sentindo o gol, segundo gol O time Deve toda a conquista Do treinador Lima Baiana Aqui na Arena Camasari Aí subiu ali O jogou Da equipe do atacante Cometeu falta Do defensor do time Deve Vitória da Conquista Dois para o time do Camasariense Zero para o time De Vitória da Conquista Aqui no segundo tempo Na Arena Camasari Cidade de Camasari Na briga pela última vaga Do Baianão Dois mil e de dois Sub-20 Ataque do Vitória da Conquista Dá um chute Um zagueirão Do time do Camasari Joga para o mato Que o jogo é de campeonato Aqui no segundo tempo Na Arena Camasari Cidade de Camasari E vai ir ao Brasil Carlão com tranquilidade O goleirão da equipe Do Camasariense Carlos Daniel No ataque lá Parece que vai Da ponta esquerda Foi lá Numa defesa cinematográfica O goleiro do equipe Do Camasariense Já mandou para o ataque Aqui Fica a bola aqui Para a equipe Do Camasariense Parece que vai Da ponta esquerda Esporte a vida Saúde e alegria Pratique qualquer Das modalidades esportivas E viva a vida Com a harmonia Vamos que vamos Nessa galera Liga e a corrente Da vitória Centro da esperança Dois para o Camasariense Zero para o time Do Vitória Conquista Com esse resultado A partir para os primeiros Terminar com esse placar De dois a zero A recuperação do time Do Camasariense Do Camasariense Do Camasariense Do Camasariense A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL